E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre algumas notícias aí que eu acho interessante comentar com vocês. Como vocês viram aí no foco do título do vídeo, o foco desse vídeo aqui é o WhatsApp. Porque pessoal, sim, nós vencemos, acredite se quiser, aquelas políticas do WhatsApp que estavam sendo impostas a todo mundo que usa o aplicativo de mensagens não vão mais punir os usuários que não aceitarem. Pra você que não sabe do que eu tô falando, ficou até um pouco confuso a forma como eu coloquei aqui pra vocês, eu já gravei vários vídeos aqui no canal comentando sobre isso, explicando o que eram essas novas políticas, mas basicamente são um conjunto de políticas que estão sendo atualizadas no WhatsApp e que até então você era obrigado a aceitar até, se eu não me engano, o mês de maio, né, que se encerra hoje no dia 31 de maio. E se você não aceitasse essas políticas, você basicamente ia perder o acesso às principais funções do seu WhatsApp, que seriam enviar e receber mensagens. O aplicativo chegou a mandar várias notificações pra usuários, inclusive pra mim, né, mandou uma notificação ali perguntando se eu aceitava os novos termos de uso, as novas políticas de privacidade. Essas políticas envolvem o compartilhamento de vários dados sensíveis, né, seus dados pessoais, questão como nome, e-mail, endereço de IP, várias coisas assim, que você seria obrigado a compartilhar com o WhatsApp, mas agora você não é mais obrigado a fazer isso. Dadas as recentes discussões com várias autoridades e especialistas em privacidade, queremos deixar claro que atualmente não temos planos de limitar o uso do WhatsApp para aqueles que não aceitarem a atualização. inicia o comunicado ao site. Isso é o comunicado que o WhatsApp deu ao site The Next Web, né, que é um site grande lá de fora, e isso prova que eles não vão mais limitar o acesso de nenhum usuário que não aceitar. A gente já falou isso aqui em vídeo, eu torno a reforçar, não recomendo que você aceite essas novas políticas de privacidade, porque você vai compartilhar dados com o Facebook, vai compartilhar informações com eles, que eu acho totalmente inaceitável de você compartilhar. Então, de certa forma, é sim uma invasão de privacidade, mas pelo menos agora vai ser algo opcional, se você não aceitar isso, você não vai perder o acesso ao seu WhatsApp. Então, como eu disse, velho, vencemos. Por isso que é bom você comentar isso na internet, levar isso a público, ouvir muito lugar, principalmente no Twitter, onde as pessoas falavam sobre isso, muita thread do pessoal recomendando o Telegram, a gente sempre recomendou o Telegram aqui, tem um monte de vídeos com motivos para você utilizar o Telegram ao invés de usar o WhatsApp, mas eu sei que é complicado, a maioria dos contatos estão no WhatsApp, então pelo menos agora a gente tem essa tranquilidade aí de continuar utilizando e não compartilhar os seus dados com o Facebook, além daquele monte de coisa que era compartilhada de acordo com as novas políticas. Outra coisa, galera, declaração de imposto de renda. Eu não vou nem entrar no mérito de eu achar ou não achar justo, porque eu acho que só pelo tom que eu tô falando aqui vocês imaginam qual é a minha opinião sobre o imposto de renda, né? Mas é aquela história, hoje é o último dia pra declarar, então se você aí já declara imposto de renda, precisa declarar, se você por algum motivo ainda não declarou, corre porque não dá tempo, tá? Dá pra declarar até as 11h59 de hoje, né? Dia 31 de maio, lembrando que se você não declarar, tem multa, tá? E a multa mínima é de R$165,74, tá? Mas pode ser bem maior do que isso, de acordo com o que você não declarar, digamos assim. Quanto mais você não declarar, maior é a multa. Vocês usam o aplicativo do Nubank? Eu uso, né? O Nubank é praticamente o meu banco principal, é o banco por onde eu mais faço transações bancárias, e o Nubank hoje saiu do ar. Eu queria saber se isso aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo se você tentou usar o Nubank hoje e teve problemas no momento exato em que eu tô gravando esse vídeo, o problema já foi resolvido, né? Por isso até que eu não tô com pressa de publicar esse vídeo aqui. Já fazia algum tempo que eu não vi isso acontecer, a última vez que o Nubank caiu não foi nem o Nubank, mas foram praticamente todos os bancos com problemas relacionados ao Pix. Mas dessa vez não, pelo que eu vi foi só o Nubank pra entrar no aplicativo ali ficava dando erro, ficava dando falha. Eu cheguei até a tirar um print do meu celular no momento pra pesquisar sobre aquilo e ver se realmente tinham problemas. E parece que o problema afetou o Brasil inteiro. Então, se aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Pelo que eu vi já foi resolvido, mas fica atento aí, né? Se você tiver alguma transação, algum pagamento, se você tem alguma conta pra pagar hoje, já paga logo, porque isso vai agilizar o seu lado. E se o aplicativo tiver um novo problema ainda hoje, você não vai correr o risco de pagar juros numa fatura, alguma coisa assim de bobeira. Outra coisa, pessoal, a Realme anunciou o Realme X7 Max 5G. É um celular muito da hora. Ele é o primeiro que vem com o Dimensity 1200, que é um processador top de linha da MediaTek, que é concorrente do Snapdragon 888, pra você ter uma ideia. Então, pelo que eu já vi de teste na internet, ele é bem superior ao Snapdragon 870, 865. Esse processador, ele é feito em 6 nanômetros, né? Então, tem bastante tecnologia e geralmente os processadores da MediaTek casam bastante com os celulares da Realme, né? Porque o sistema da Realme é bem fluido, é um sistema bem gostosinho de usar. Inclusive, eu tô vendendo o meu Realme 6 Pro, se alguém tiver interesse em comprar, sei lá, tá novinho, tá? Usei o tempo inteiro com capa, mas pra fazer vídeo aqui no canal. Então, assim, eu usava outro celular como aparelho principal, ele ficou muito tempo aqui em casa parado. Então, eu tô vendendo esse celular aqui, tá num preço legal e é um celular fantástico. Ele tem um desempenho de intermediário premium, uma câmera muito boa e a bateria ótima. Se alguém quiser comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo ou pode me chamar no Instagram pra negociar direto comigo. Mas eu tô vendendo esse celular aqui e eu vou tentar pegar esse Realme X7 Max 5G, porque além de ser um processador diferente, ele tem tela de 120 Hz, 8 ou 12 GB de RAM. Ele ainda vem com aquele carregador SuperDart, né, que é um carregador de 65 watts, só que o carregamento dele vai até 50 watts. Não sei por que não vai até 65, né, mas enfim. Ele vem com o carregador mais top na caixa, o que eu acho legal, porque esse carregador avulso, ele é bem caro, já aviso pra vocês. E uma coisa que eu não entendi, a bateria só é de 4.500 mAh, uma bateria um pouco pequena, né, mas enfim. Parece ser um celular muito legal, fiquei bem curioso a testar esse aparelho. A versão mais básica dele na conversão direta sai a mais ou menos 1.940 reais, e a versão mais top, né, que é de 12 barra 256 GB, sai a 2.150 reais. Então, são preços bem justos, só não sei se tem alguma chance dele vir pro Brasil, né, mas pra importar, eu acho que ele deve ficar num precinho bem legal. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você curtiu o Realme X7 Max, o que você acha aí dessa questão do WhatsApp, se você acha mais justo que você não tem a obrigação de aceitar, se você já tinha aceitado essas novas políticas, eu acho que não tem como voltar atrás pra quem já aceitou. Mas enfim, com isso eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!